Responde aqui pra mim se você já pensou ou tá pensando seriamente em internacionalizar sua carreira como deve. Tanto indo morar lá fora, quanto ficando aqui no país e prestando serviço pra outras empresas, se beneficiando de uma moeda mais forte como o dólar e o euro. Muita gente pensa, mas não dá o primeiro passo, pois acha complicado e acredita que não esteja preparado. Que tal então a gente te ajudar a quebrar essa barreira nesse vídeo? Esse é um excelente momento pra esse papo aqui no CDF Café. Se inscreva no Código Fonte TV pra acompanhar nossos vídeos onde batemos um papo sobre o mercado de trabalho, de tecnologia e oportunidades de carreira. Se você tá bem no início ou já tem algum conhecimento técnico e quer ganhar experiência, esse vídeo pode te ajudar. Considere então as dicas desse vídeo como um primeiro passo pra você se expor ao mercado internacional e a partir daí começar a ter mais confiança pra ir mais fundo na prestação de serviços pra empresas gringas. Vamos começar analisando a nossa pesquisa salarial de devs brasileiros em 2023. Pra você que ainda não conhece, a nossa pesquisa tá disponível em pesquisa.codigofonte.com.br. Lá tem todos os dados e foram quase 18 mil programadores que responderam. Programadores brasileiros. Isso. E nós perguntamos algumas informações também sobre nível de inglês e também se esses programadores estão morando no exterior, tá? Na próxima pesquisa, a gente vai acrescentar informações também se a pessoa trabalha aqui, mas presta serviços pra fora do país, né? Em relação ao nível de inglês, a maioria das pessoas colocou como intermediário, né? 39% intermediário, o que, pelo menos na minha visão, já é o suficiente pra pessoa conseguir atuar do lado de fora. Seria o caso da pessoa conseguir se comunicar pelo menos de forma escrita e entender lendo e também ouvindo um pouco, né? Nós perguntamos também se quem tava respondendo a pesquisa tinha interesse em mudar do Brasil. E você vê ali que 42% disse que não, mas 32% disse que sim nos próximos cinco anos. 17,94% sim, mas vai levar mais de cinco anos. O processo é longo realmente, né? E sim em até um ano, 5,27%. E já estou no exterior, 2,12%. Ou seja, se a gente juntar todo mundo ali, dá a maioria, né? Mas a gente sabe que estando no país, prestando serviço lá pra fora, com a cotação que a gente tem hoje de moedas fortes, a gente consegue realmente ter um ganho muito expressivo, né? Outra coisa interessante em relação ao nível de inglês é que a gente perguntou sobre a fluência. Se a pessoa se sente confortável em conversar em inglês. E aí 61% disse que não e 38,9% disse que sim. Mas e se não, a gente tem que avaliar também um pouco mais a fundo, né? Porque às vezes a pessoa, ela não consegue estabelecer uma conversa, mas ela consegue se comunicar. Sim, consegue conversar, mas não é fluente de fato, né? E é algo normal aqui no Brasil, né? Infelizmente nós temos essa cultura. Somos um país muito grande que não tem esse costume ainda de se comunicar com outros países. Então a nossa língua é muito unicamente português, né? Diferente de outros países lá fora. E olha só que curioso, nós perguntamos se quem está lá fora pretende voltar pro Brasil. E 59% das pessoas disse que não. 29, praticamente 30% talvez e 11% sim, né? Desse pessoal que respondeu à pesquisa, do montante quase 18 mil pessoas, 390 é que realmente estão fora do país, né? Esse número aumentou até, inclusive, das outras versões da pesquisa, né? 2021 e 2022. Mas a gente tem que ir acompanhando ano a ano pra ver realmente se esse número vai crescer exponencialmente ou se ele vai se manter. Trouxemos também a média salarial por país, lembrando que ele está ordenado por maior número de participantes. E por isso Portugal ficou em primeiro com 16 mil reais, né? Que a gente pediu pro pessoal converter. Temos ali Canadá com 31 mil reais e Estados Unidos ali na quinta colocação com 39 mil reais de média salarial, né? Ou seja, se a gente pega Estados Unidos, Reino Unido, né? São moedas realmente fortes. A gente tem convertidos aí um valor bem expressivo em reais. Mas pra você que é frila, trabalha ou quer trabalhar pra empresas no exterior e até mesmo nacionais como PJ, é preciso ficar atento à parte fiscal pra pagar os impostos da forma certa. Nem a mais e nem a menos. Abertura de CNPJ, guia de imposto todo mês, notas fiscais, invoices, burocracia, Tudo isso gera muitas dúvidas e demanda de tempo, que é uma coisa que deve, não tem, né? Mas calma. Pra te ajudar nessa tarefa, a gente vai te apresentar a nossa parceira, a Agilize Contabilidade Online. Ela está há mais de 10 anos no mercado e é pioneira no uso de tecnologia. E só na área de desenvolvimento de softwares atende mais de 8 mil clientes em todo o país. Eles criaram um painel contábil completo pra você resolver tudo online com transparência e suporte de expert quando for preciso. A Agilize também tem um gerador de invoice gratuito, muito útil pra quem trabalha pra empresas no exterior. O link pra você utilizar tá aqui na descrição. Assim como o link especial aqui do Código Fonte pra você garantir condições exclusivas na Agilize. Quer saber quais são as condições? Abertura de empresa totalmente grátis na assinatura do plano anual, com 50% de desconto nas primeiras duas mensalidades. Ou, se você já tem CNPJ, primeiro mês gratuito pra troca de contabilidade. A Agilize te ajuda a ganhar um tempo pra você focar no que é importante, o código. E qual seria essa dica que a gente tá colocando aqui pra você começar a trabalhar no exterior? A gente pode definir como freelancer. Muita gente que tá desenvolvendo ou que tá desenvolvendo aqui no Brasil, que tem um emprego aqui, ou que tá se especializando, estudando, às vezes joga essa possibilidade pra escanteio. Mas tem muitas vantagens da gente fazer isso, virar um freelancer pra quando a gente quer começar a nossa carreira lá fora. E a gente vai detalhar aqui pra você. Acho que a primeira vantagem é que você tem ali uma responsabilidade menor do que se você tivesse que trabalhar em um time, em um determinado produto um pouco maior. Então, ela é uma responsabilidade mais pontual, onde você vai escolher aquela demanda que você sabe que consegue atender e vai focar apenas naquela entrega que tem que ser feita. Exato, porque um freelancer, você pode ser contratado justamente pra um projeto maior, de mais tempo, mas você pode pegar demandas bem pequenas, específicas, e ali sim você consegue, de alguma forma, se balizar, ver qual é o seu nível profissional, o conhecimento que você tem da sua stack, o seu conhecimento em relação à comunicação, isso tudo ajuda você a se nivelar. Então, esse nível de responsabilidade pode ser menor, mas não quer dizer que você não tenha que entregar, né? O negócio é justamente a gente conseguir estabelecer essa conexão com o mercado lá fora. E eu acho que ele ajuda justamente a quebrar essa barreira, né? Porque a primeira vez que você vai prestar esse serviço lá pra fora, você tá com medo se o seu inglês é o suficiente, se o seu conhecimento na tecnologia é o suficiente. Então, às vezes, algo mais focado, ao invés de tentar ter esse freelancer um pouco maior, como o Gabriel falou, vai te ajudar a quebrar essas barreiras. E o interessante também é que você não precisa ter uma dedicação full time. Então, se você ainda tá estudando, precisa de mais tempo de dedicação, ou se você ainda trabalha aqui no Brasil pra empresas nacionais e tá buscando essa possibilidade de trabalhar pra empresas lá fora, você consegue também adequar o seu tempo. Então, se você tem realmente uma barreira com a comunicação, com a língua, o melhor caminho é realmente trabalhar como freelancer, porque aí você tem, na verdade, geralmente, né? Você tem um contato com quem a gente contrata, é a pessoa com quem você vai fazer o contato direto. Então, você vai receber o feedback dessa pessoa diretamente. Então, é muito interessante porque você, por exemplo, você pode ficar meio acuado se você tiver que se comunicar, às vezes, com um time muito grande, numa call. E, muitas vezes, o trabalho de freelancer, você consegue fazer só escrevendo em inglês. Não necessariamente você precisa abrir a webcam e falar em inglês. Ele também vai ajudar no seu autoconhecimento, né? Como você vai prestar ali serviço pra, às vezes, mais de uma empresa ao mesmo tempo, ou justamente conseguir conciliar a sua vida atual com o que você pretende pro futuro. É muito importante você conhecer como você se organiza e quais são as suas capacidades de entrega. Até pra você, se você pegar a gosto e começar a entregar mais trabalhos como freelancer, você começa também a gerenciar o seu tempo exatamente como funciona uma empresa. Pra mim, quem trabalha como freelancer é exatamente como uma empresa também tem que ter uma gestão de várias áreas, né? Não só da parte das entregas, do atendimento aos clientes, mas também da parte fiscal, da organização, da grana também. Porque quem trabalha só com freelancer, por exemplo, você tem que ter um fluxo de caixa também, uma coisa um pouco mais gorda, de início, pra você também ter aqueles momentos em que você está com menos trabalho e outros momentos em que você está com mais trabalho. Então, é muito importante ter esse autoconhecimento também, em todas as áreas. É uma excelente forma também de você começar a ter o seu networking com os estrangeiros, né? Com empresas estrangeiras e com profissionais estrangeiros. Então, a gente sabe que no mercado de tecnologia é muito comum a indicação e lá fora não vai ser diferente, acontece a mesma coisa. Então, a partir do momento que você entrega bem uma demanda, tendo outras demandas, a própria empresa, as pessoas que trabalharam, vão também entrar em contato com você. Então, isso daí é excelente. Excelente. Agora, o Gabriel falou a respeito de você, às vezes, lida com uma pessoa diretamente ali, com quem é responsável por um determinado projeto. Isso daí acaba que você recebe também muitos feedbacks diretos. E, obviamente, feedback tem os bons, mas tem também os ruins. E que nem por isso você deve se deixar bater. O interessante é você conseguir pegar principalmente esses feedbacks que não foram tão interessantes e trazê-los como um foco do que você precisa melhorar ali na sua carreira, no seu entendimento, na sua comunicação, na parte técnica também, né? Então, é importante para alguém que quer trabalhar como freelancer conhecer bem a stack que você vai trabalhar. Mesmo que você não seja um ultra, ultra especialista, como você vai, às vezes, resolver só um probleminha determinado ali. A gente vai mostrar algumas oportunidades de freelancer lá fora para você ver como que geralmente as pessoas pedem os freelancers, né? Você vai ver que você pode ter ali no processo também de comunicação e tudo, você pode colocar em também um processo de aprendizado. Você pode aprender durante esse processo todo. Então, receber feedback é importantíssimo, porque o próximo trabalho que você fizer, você já vai estar mais preparado. Ok, a gente te convenceu até aqui? Convenceu, né? Mas agora você está aí... Mas o que eu faço? Como é que eu acho? Onde é que estão esses freelas? Eu quero ser freela, Gabriel! Como, Gabriel? Tem várias plataformas lá fora, a gente pode se cadastrar. Eu entrei aqui na guru.com e achei aqui uma oportunidade aqui, ó, que paga um valor fixo entre 5 e 10 mil dólares. Então, essa oportunidade é para desenvolver uma aplicação web que acessa um CRM. Ele já definiu aqui que o preço vai variar entre 5 e 10 mil dólares para esse trabalho. E aí ele pede, ó, CSS, HTML no front-end e o back-end com Java ou C Sharp, preferencialmente. E aí é uma tela que faz uma tela de login, tem algumas especificações aqui de, assim, aparentemente todas as telas aqui que ele quer, ele já especifica. E você vai precisar fazer acesso ao Zorro CRM via API. Então, você vê que é um trabalho que já está bem especificado para tudo que precisa ser feito. Obviamente aqui vai precisar de um pouco mais de experiência, né? Para poder executar esse trabalho. Mas veja como é bem possível, se você já tem alguma experiência desenvolvendo telas, desenvolvendo parte de back-end e também consumindo APIs, você começar a desenvolver com esse projeto. Ainda na plataforma Guru, olha só que interessante. Tem esse aqui, Full Stack, trabalhando com Node.js, Angular e App Engine. E ele fala um pouquinho, né, de o que você vai precisar fazer. E o que nos chamou bastante atenção é que eles estão buscando alguém para trabalhar ali durante um longo período de tempo, né? E eles falam até de freelancers que já estão há mais de seis anos trabalhando com eles. Olha que legal, eles pagam semanalmente por demanda. E aí eles dão até bônus para quem participar de novos projetos. Na verdade, olha, as tarefas são todas colocadas ali no Trello. Então, uma vez que você já faz o contato com eles, você vai lá, pega a sua tarefa e executa ela. Node, Angular e o GCP, aí o App Engine do Google Cloud Platform. Não parece nada demais e dá para ter uma, na verdade, uma fonte de receita recorrente, né? Já que eles mesmos já utilizam a plataforma já há muitos anos. Esse aqui já está na plataforma freelancer.com. O nome mais sugestivo é impossível. Impossível, né? E essa também está em euros ali, de 3 mil a 5 mil euros. É uma empresa na Espanha, né? Tem até uma estrela aqui. E o que ele pede aqui, na verdade, é um bom conhecimento em JavaScript e experiência com o React, justamente para a construção aí de interfaces responsivas dentro do que eles precisam, né? Você vê que não tem tanta especificação, assim, como a gente vê nos trabalhos aí, nas oportunidades, nos empregos dentro das empresas, né? Como funciona como um freelancer, ele quer alguém que resolva determinada questão para ele. E olha só que interessante. Essa daí paga em dólar, de 2 a 8 dólares por hora. E ele quer algo bem específico. Eu estou procurando um freelancer que possa me ajudar a fazer o deploy do projeto em React Node na AWS. É só isso que ele precisa, gente. Ajuda! Pois é, então aí ele pede aqui algumas especificações do como ele usa lá dentro da AWS. Precisa de alguém que realmente entenda de React e Node, né? Nesse caso aqui, olha, ele é de Tel Aviv, em Israel, e colocou há quatro dias atrás. Realmente é uma coisa bem específica. Então, se você já tem algum conhecimento de EC2 e pode ajudar essa pessoa, por exemplo, a fazer o deploy de uma aplicação, olha só o contato que você já consegue fazer, né? O networking. Agora, essa outra plataforma também é muito conhecida. É o Fiverr, Fiverr.com. Ela começou com pessoas oferecendo serviços de tudo quanto é tipo por apenas 5 dólares. Mas 5 dólares, às vezes, é só o início, né? Na verdade, existem muitas outras. Muitas outras, né? Essa plataforma é um pouco diferente porque ela também funciona como se fosse um leilão de serviços, mas é você, como freelancer, que oferece o serviço. Então, você precisa meio que colocar o seu portfólio ali, tentar vender o seu peixe todo ali, né? E aí, dá, por exemplo, para a gente ver... Aqui está até em real, olha só. Eu digitei, por exemplo, API dentro do Fiverr e aí ele já meio que pega, olha, 11.990 pessoas usaram API lá dentro. E aí, você tem aqui, olha, a própria Fiverr também faz a escolha, de repente, com alguém que tem um feedback melhor. Tem o top-rated, ele mesmo vai colocando ali umas tags nas pessoas. E o preço, a partir de quanto o preço, né? Então, por exemplo, esse aqui, olha, I will do API. Ele faz a integração de API, desenvolvimento ou correção. E aí, você vê que cada um faz de um jeito aqui, bota uma imagenzinha bonitinha. É claro que isso aqui, você acaba concorrendo com mais pessoas, né? Você vai ter que criar ali uma forma de chamar atenção dentro dessa galera aí no mundo inteiro que está prestando serviço na plataforma. É mais difícil de começar, né? Até você realmente conseguir ser pegado, flegueado ali como um bom contribuidor, um bom prestador de serviço. Mas pode servir como uma referência para você pegar, por exemplo, a melhor pessoa aqui, o melhor desenvolvedor mais bem avaliado e ver como ele se vende. Porque a gente precisa também um pouco dessa noção de marketing pessoal. Olha as descrições, veja como é a forma dele se comunicar, se é clara, se ele embroma muito, vê como é que é o portfólio, vê, na verdade, tudo que faz com que ele seja o top aqui dentro da plataforma. Então, isso é uma forma também da gente aprender a se vender também no exterior. A gente falou muito de freelancer para começar, mas é fato que você pode ser freelancer o tempo todo também, né? Conseguindo organizar a sua vida e trabalhando dessa forma para empresas no exterior e até aqui no Brasil também. E o legal do freelancer é que ajuda tanto justamente quem já tem essa experiência e está querendo achar essa experiência no exterior, quebrar essas barreiras que nós falamos, quanto você que está começando agora na área de programação e está querendo justamente pegar alguma experiência no mercado de trabalho como um todo. Internacionalizar a carreira de dev é, sem dúvida, um assunto vasto e nós vamos continuar abordando ainda mais aqui no canal. Para muitos, isso é um sonho distante, mas com o preparo certo e seguindo algumas estratégias é totalmente possível. Então, diz para mim aqui nos comentários qual é a sua principal dúvida em relação ao trabalho no exterior. Podemos trazer alguns relatos de vários amigos nossos que atuam lá fora e descobrir quais caminhos eles seguiram, como funciona o processo seletivo e como é o dia a dia de trabalho. E se você conhece outras plataformas interessantes além das que citamos, deixa nos comentários também. Agora, não deixa de conhecer e aproveitar as vantagens da Agilize, utilizando o link que está aqui na descrição. Não abra o seu CNPJ sem conhecer eles antes. Então, se cuide, foque nos seus objetivos. Nós estamos junto contigo nessa. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até lá. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Tchau, tchau.